Deixou o céu e toda a sua glória Veio ao mundo pra mudar a história Tornou-se pobre onde nós viveu Meu salvador, Jesus amado meu Meu salvador, não se lembrou de mim Dependentou, me amou até o fim Aquela cruz, ele foi humilhado Por minha causa, pelo meu pecado E hoje eu não me envergonharei Do meu salvador, Jesus amado meu O salvador, não se lembrou de mim Me libertou, me amou até o fim E eu também Não me envergonharei De Jesus A todos contarei E eu também Não me envergonharei De Jesus A todos contarei Não me envergonharei Não Eu contarei Eu 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 Levarei O teu amor Jesus Meu salvador Não me envergonharei Te louvarei Senhor Te amarei Eu 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 Eu